Fala galerinha do YouTube, muito bom. Aqui quem fala é o Renato Gilgando com mais um vídeo de Cabrales Odia com a alma de soldado. E vamos finalizar agora nessa grande luta para poder salvar a Hilda. Siegfried descobriu que Hilda era manipulada como parte do plano de Poseidon. Siegfried lutou para proteger seu orgulho de guerreiro deus e sacrificou a vida para derrotar Sorrento de Sirene. Porém, no decorrer da batalha, a vida de Atena pouco a pouco se esvaía. Esse Sorrento não servia para nada. Vocês podem ter derrotado meus guerreiros deuses, mas eles cumpriram seu propósito. O quê? A morte de Atena agora é certa. O que mais poderiam conseguir? Eu vou... Eu vou pegar a espada de Balmung. Agora eu consegui! Já tem as sete safiras de Odin! Estamos quase lá! Estamos quase! Atena logo estará morta. E então, eu reinarei na superfície em nome de Poseidon. Simples assim! É hora de elevar ao máximo! Esse é meu cosmo! Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida! Lutem! Afaste-se, Hilda! A morte do Siegfried não acomodeu em nada! Silêncio! Nem mais uma palavra! Ora seu! Eu vou acabar com isto! Meteoro! De pé a azul! Muito levo! Meteoro! Toma isso! Siegfried! Ora seu! Meteoro! De pé a azul! Sua morte não vai ser em vão! Toma isso! Toma isso! Droga! Vou mandar você! Cometa! De pé a azul! Droga! Se a Hilda morrer, não poderei salvar Atena e o mundo! O que posso fazer? Meteoro! De pé a azul! Cometa! Nós estamos quase lá! Cheia! Antes que o cosmo de Atena se extinga, devo usar as sapinas de Odin! Nunca! Ora seu! Pode! Game! Game! Acredite! O que é que tem que fazer? Anel de nivelungo! Execute a poderosa ira! Sobre os que não ousam seu por a mim! Então, Pegasus! Nesse caso, não seria melhor juntar-se as forças de Poseidon? Meteoro! E Pegasus! Ora seu! Cometa! Pelo anel de nivelungo! Droga! Cometa! De pé a azul! Meteoro! De pé a azul! Ora seu! Meteoro! De pé a azul! Nogalte! Vencedor! Devia ter simplesmente me obedecido. Seiya! Seiya! Resista agora! Não é do seu feitio desistir! Levante-se! Acredite sempre! No seu sonho pelas pessoas da Terra! É hora de levar ao máximo! Esse é meu cosmo! De pé a azul! Lutem! Meteoro! O Seidão está controlando a rinda! E também está tentando matar a Atena! Seiya! Eu vou fazer você pagar por isso! O cosmo do Pegasus começou a se elevar novamente! Meteoro! De pé a azul! Segui, Fred! Meteoro! De pé a azul! A sua morte não vai ser em vão! Ora seu! Meteoro! De pé a azul! Agora verá o que este anel pode fazer! De pé a azul! Ora seu! Droga! Sim! Saiu da morrer! Não poderei! Muito lento! Salve a Atena e o mundo! Queime, cosmo! O cosmo, me preenche! Meteoro! De pé a azul! Acabou! Certo! Hilda! Ora seu! Meteorão normal! De pé a azul! Pelo anel de Nibelungo! Pelo anel de Nibelungo! Muito lento! Toma isso! Nós estamos quase... Toma isso! Mokalki! Seia! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Esse não é todo o poder do meu cosmo! Eu preciso... Eu preciso salvar Atena! Odin! Me entregue! A espada de Balmung! Me permita salvar Atena! Odin! Odin! Responda, por favor! Por quê? Por quê? Por quê? Responda, Odin! Pécaso! Pécaso! Asgar fica à beira do Oceano Ártico, por isso estamos sob os caprichos do Santuário do Mar, desde tempos ancestrais. Ou seja, até Odin, deus de Asgar, é incapaz de ir contra a vontade de Poseidon, deus dos mares. Impossível! Como, como, como poderemos salvar Atena? Não poderão. Mas não se preocupem. Vocês morrerão junto com ela. Anel de Nibelungo, solte sua fúria contra os que se opõem a mim! Odin! O que? As safiras de Odin! A espada de Balmung! O que é aquilo? Não! A armadura usada por Odin durante os tempos antigos! Não pode ser! Mas por quê? Por que ela está com ele? Minha armadura! Você está com a armadura de Odin! Por que Odin faria isso? Odin está do lado dos cavaleiros de Atena. Por que daria sua armadura e a espada de Balmung a eles? Odin, eu tenho fé em você! Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida. Lutem! Senhor Poseidon! Não importa! Odin não é mais meu Deus! Eu sirvo a Poseidon agora! Não temo a armadura de Odin! Esta... Esta é a espada de Balmung! Posso usar esta espada para libertar a Hilda da maldição que a possuiu? Então eu posso salvar... Atena! Preste atenção! Já é tarde demais! O Cosmo de Atena está prestes a se extinguir! Ora, seu... Toma isso! Tenho que me apressar! Assim, antes que eu gostasse da opção de Hilda, Atena morrerá! Que ele... Que ele, Cosmo! Eu sei que o Cosmo Supremo me trará a verdadeira coragem e a verdadeira força! É! Comandar você, Cosmo! É agora! Atena e os outros que andam sobre a superfície morrerão! Adeus, Atena! Todos arriscaram suas vidas e confiaram em mim, mas mesmo assim, estou falhando! Meteor! Que tal? Ajuda a resistência! Morra com sua Atena preciosa, Pegasus! Eu não vou perder! Comandar você, Cosmo! Eu vou perder antes de salvar Atena! Espadra de Maldon! Nocaute! Vencedor! Devia ter simplesmente me obedecido. Seiya. Seiya, resista agora. Não é do seu feitio desistir. Levante-se. Acredite sempre no seu sonho pelas pessoas da... É hora de levar ao máximo! Esse é meu Cosmo! Lutem! Se eu fracassar... Quem defenderá a Atena? Quem defenderá o mundo? Espada de Maldon! O que? Game! Espada de Maldon! Despeze! Sétimo sentido! Vou mandar você para o inferno! Agora verá o que este anel pode fazer! Você é meu! Preste atenção! Já é tarde demais! O Cosmo de Atena está prestes a ser atingido. Tenho que me apressar. Assim, antes que eu desfaça a maldição de Hilda, Atena morrerá! Ainda resiste? Morra com sua Atena preciosa, Pegasus! Posso sentir o meu Cosmo de Atena se apagando? O mal vai perecer! Aquele som que se põe no horizonte parece estar sugando toda a energia de Atena! Eu estou com pressa! Tenho que libertar a Hilda o quanto antes! É agora! Atena e os outros que andam sobre esse perpício morrerão! Adeus, Atena! Segundo sentido! Todos arriscaram suas vidas... E confiaram em mim, mas mesmo assim... Estou falhando! Eu não vou perder! Meteoro! De pé azul! Eu vou perder antes de salvar Atena! Meteoro! De pé azul! Nocaute! Vencedor! A espada de Balmung! Quanto poder! Meu Cosmo está sumindo! Pegasus! Acha que consegue me derrotar? Vamos, Pegasus! Se vai me atacar, vá em frente! Será que essa espada pode remover a magia lançada sobre a Hilda? Mas mesmo assim, ela também pode acabar matando a Hilda! O que é esse Cosmo? É como se alguém estivesse falando comigo através da armadura! Odin! Odin! Eu acredito em você! E vou salvar Atena! Hilda! Hilda! Eu... A ataquei! O Cosmo da Saori! O Cosmo de Atena está se apagando! Hilda! Responda, Hilda! Por acaso, eu... Eu não consegui salvar Atena e o mundo! Será... Que eu matei a Hilda? Odin! Será que não há mais esperança? Será que a Saori... Que a Atena vai morrer? Será que o mundo vai acabar? Odin! Me empreste sua força! Perdoe os meus pecados! Tome a minha vida se for preciso! Mas salve a vida de Atena! Hilda! Se minhas preces chegarem a Odin, quem sabe possamos salvar o mundo! Ah! O Cosmo... O Cosmo de Atena ainda queima! Está... Ficando forte! Está aumentando! Sa... Saori! Oh! Ela ainda está viva! Atena! Senha! Amigos! Mesmo quando eu estava sob o controle da magia de Poseidon, eu podia ver tudo! Por favor, perdoe-me os crimes contra você e Atena! Freia! Eu só consigo imaginar o que você passou! Minha irmã! Hilda, você passou coisas muito piores do que todos nós. Agora, você precisa fazer essa dor e sofrimento valer em algo. Continue a defender Asgard, seu belo país. Prometo que farei isso, Atena, usando o poder da armadura de Odin, juro por Siegfried e os outros guerreiros deuses que defenderei Asgard todo e qualquer mal. Depois de batalhar contra os guerreiros deuses de Asgard, os cavaleiros coletaram as safiras de Odin e usaram a espada de Balmung para conseguir libertar Hilda do controle de Poseidon. A vida de Atena foi salva. A paz na Terra foi protegida. E os cavaleiros finalmente acharam que sua luta acabara. Porém, Atena foi atacada por uma grande onda e sequestrada por um inimigo desconhecido. Quem pode ter sequestrado Atena? Sem muito tempo para descansar e se recuperar, Ceia e os demais cavaleiros se dirigiram a uma nova batalha. Agora, selecione qual batalha você quer experimentar.